Então, vou montar aqui um breve roteiro para vocês revisarem o nosso vídeo que discute esse campo da ideia do corpo como tecnológico a partir do viés das abordagens do transumanismo e do pós-humanismo. Bom, primeiro que nós temos que pensar que a ideia mais geral que está presente nesse debate sobre o pós-humano e o trans-humano são dois modelos de pensamento a respeito da própria noção de humanidade. Então, esses modelos e concepções de humanidade se fundamentam numa epistemologia que se distribui em dois grandes conjuntos, o que a gente chama de teóricos do monismo, da ideia de unidade corpo e mente, e teóricos do dualismo, do dualismo que fazem a separação, a divisão e a polarização entre mente versus corpo. Historicamente, o ocidente, a cultura ocidental, ela trabalhou sempre com uma polaridade entre humanidade versus a divindade. E a humanidade se expressando sempre através dos recursos do desenvolvimento da tecne, da técnica, do fazer, do ofício, do melhor fazer, e da poética, que é a reflexão também sobre esse fazer, e a ideia de construção. Então, uma construção de cunho conceitual e, ao mesmo tempo, prático, teórico, prático, que está no princípio da poiesis. Essas manifestações da humanidade aparecem em expressões da divisão das ciências, nas formas da produção artística e até nas atividades esportivas. E, como nós vimos desde os gregos, essa perspectiva cria a ideia da humanidade como competitiva em relação a si mesma e geradora de uma superação da própria noção de humano, com uma aproximação do divino. A ideia de uma aproximação do divino através do desenvolvimento da ciência, da arte e do esporte. Isso vem lá dos gregos. Essa noção de humanidade vai se expressar depois, lá na Idade Média, na forma da alma individualizada. Então, essa ideia da alma que busca a excelência e nessa tensão e divisão com o corpo. Bom, isso cria uma visão da relação do corpo com a técnica e com a tecnologia, que é tecnofílica ou empática, então que seria, como diria lá Humberto Ecos, integrados à tecnologia, e tecnofóbica, ligada à ideia de pavor, de terror, que são os apocalípticos em relação à tecnologia. Então, há uma tendência a gente polarizar e a dualizar esse tema e criar uma conflitiva entre aqueles que são simpatizantes, os tecnofílicos da tecnologia, e os tecnofóbicos, que têm pavor ou geriza da tecnologia. O mais importante é que essa concepção de corpo foi se modificando. E a partir da segunda metade do século XX, as revoluções tecnológicas, as revoluções que vêm lá desde o processo industrial, elas foram criando várias transformações. Mas nós poderíamos dizer que uma das primeiras revoluções que começou a iluminar, a enfatizar uma nova relação com o corpo, é o processo de desenvolvimento do aparato técnico da fotografia. A gente vai ver isso um pouquinho depois. O corpo, então, começa a ser tratado como um dispositivo técnico. E a gente começa a observar esse mundo de extensores do corpo, o que a gente chama de órteses corporais, então, esses artefatos que a gente usa, mas também pode retirar. Então, a gente acopla o corpo e usa para poder ter um desempenho, como também os equipamentos de atividades físicas que a gente utiliza, etc. E as próteses, que a gente, então, vai agregar e vão se transformar em elementos integrados ao nosso próprio corpo. Como um extensor integrado, que se eu retirar, eu perco as habilidades, as capacidades que a prótese promove. O corpo, então, produz essa técnica embaçada nesses desafios. Então, essa noção de excelência passa a ser traduzida numa ideia de corpo como superação do próprio corpo. Desafios que são propostos a ele, como melhor desempenho, melhor performance. Nós vemos muito isso nas atividades desportivas, propriamente ditas. E também o corpo que usa cada vez mais os elementos do mundo externo, para gerar maior aprimoramento técnico, para além dessa existência material, física, individualizada do corpo comum. O primeiro grande grupo teórico que se forma nisso são as teses dos autores que defendem a noção de transumanidade. Eles têm como pergunta básica um desafio de como é que a humanidade vai viver num novo sistema, já que, então, a gente tinha um dualismo entre humano versus divino, se agora, no lugar do divino, o novo sistema religioso é um sistema que coloca a tecnologia no lugar de Deus, vamos dizer assim, das divindades. Seria a nova divindade, seria a tecnologia. Então, como é que essa humanidade vai se polarizar? Então, em vez de ser humanidade versus divindade, vai ser humanidade versus tecnologia. E como é que a humanidade se preserva e é agregada a essa esfera da tecnologia? A gente via lá que a superação do humano, seja coletivamente, seja individualmente, era o processo de acesso à divindade. As asseses, os sacrifícios do corpo. Então, por exemplo, lá na Idade Média tinha a ideia de que se a pessoa se sacrificasse, fizesse as mortificações, seriam técnicas corporais que aproximariam ela do divino. Agora, como é que eu faço para aproximar o meu humano e esse corpo humano de um corpo tecnológico? A transumanidade parte de uma premissa radical de que a sociedade do futuro não é mais uma sociedade regida pela ideia de que o humano está no cerne. Ela é uma sociedade eminentemente tecnológica, comprovada pelas grandes transformações provocadas pela cibernética, pela comunicação, pelas teorias da comunicação, teorias da informação, e pela engenharia genética, que vai afetando também a área dos conhecimentos, do melhoramento genético, não só da espécie humana como das outras espécies. Então, aqui a gente entra também na questão da tecnologia aplicada à área da agricultura, porque a gente vai chegar lá nos agronegócios, etc. Pesquisas com célula-tronco, novas configurações das próteses, os transplantes, tudo isso estaria dentro desse campo. E a ideia de pós-humanidade, que é a ideia de pensar num corpo pós-biológico. Para esses autores, o último grande reduto teórico de pensamento do corpo, pelo corpo, seria a fenomenologia, a filosofia fenomenológica, que trabalha o corpo como fenômeno. Agora, essa ideia, o comportamento corporal seria um fenômeno. Agora, o corpo pós-biológico pensa o comportamento associado à ideia de algoritmos. Então, o corpo é um dado, é um conjunto de informações, um blockchain, um conjunto de informações, uma série de dados, que permite uma avaliação de previsibilidade dos próprios comportamentos humanos. E com isso, a gente entraria num novo ciclo de evolução da espécie humana, que criaria mais uma vez essa tensão entre eufóricos otimistas e disfóricos pessimistas, ou entre integrados versus apocalípticos. Bom, a gente estudou lá na primeira parte, nas identidades sociais, as oito esferas do lebreton, que a gente viu, então, que seriam esses oito elementos da identidade social que fazem a análise do corpo. Nas teorias da pós-imunidade, a gente trabalha o corpo por quatro escalas, que é a escala anatômica, somática, do corpo visível versus o corpo invisível, que é agregar elementos tecnológicos ao corpo, no invisível, por exemplo, a partir de nanotecnologias. Então, a gente fala de nanopróteses, não mais só a ideia da prótese, como um elemento que é tornado visível, como lá no nosso vídeo, a gente vê as experiências das cirurgias, da Urlã, das próteses do Stellar, para a realização das suas performances artísticas. A gente pensa, então, em uma escala anatômica e somática, entre visível e invisível. Então, essas próteses visíveis e as que são invisíveis, porque são nanotecnológicas. Uma escala que afeta a própria concepção de inteligência humana, como inteligência coletiva, inteligência digital, que é estudada bastante pelo Pierre Lévy. Uma escala da ambiência, que é a inteligência ambiental, a inteligência das coisas, então, está ligada aos aplicativos, aos smartphones, aos notebooks, às cidades inteligentes, à casa inteligente, então, a pessoa usar um aplicativo para acessar o seu ambiente. Então, por exemplo, eu posso ter um aplicativo para gerar um conjunto de danças e afetar um espetáculo, interagir com a ambiência do espetáculo a partir de uma inteligência digital, que vai afetar o mundo como um todo, a cidade, os agronegócios, a agricultura e a comunicação humana como um todo. E depois a gente fala em uma escala mais ampla, que é a escala da biosfera, que seria, então, essa que, ao entender que nós todos estamos passando por uma fase em que nós vamos nos tornar bancos de dados, nós entraríamos numa outra concepção da nova era geológica, uma nova biosfera, uma nova concepção das relações planetárias propriamente vivas. Bom, a partir disso, a gente compreende que esses autores estão trabalhando com o conceito de máquinas semióticas, de produção de significação. E a gente poderia, então, comparar esse processo com esse processo sensorial, perceptivo, e as revoluções sensoriais e perceptivas que foram acontecendo a partir da era moderna. Então, a gente fala de uma era pré-fotográfica, que é combinada, esse conceito de homo faber, do fazer. Então, são as grandes transformações, as próteses que afetam, as órteses que afetam diretamente o equipamento muscular humano. é a ideia do somático, o somático e visível abordado por essa ênfase fenomenológica. A segunda, então, que seria essa era da inteligência, da cibernética, da comunicação, a gente pensa o corpo a partir dos extensores, os extensores sensíveis e também os inteligíveis, que se combina com o desenvolvimento dessa era sensorial, com o advento, inicialmente, da fotografia impressa, e depois a transformação da imagem em movimento com a invenção do cinema, depois, então, os mecanismos audiovisuais da televisão, televisual, a gravação em vídeo, os hologramas, chegando até nesse registro, os hologramas, que são todas elas produtoras de imagens, mas imagens que são eminentemente sensíveis, porque elas são realmente imagens de cunha imagética, elas não são como dados apenas. A gente entraria, então, numa terceira era, que está associada àquela transformação digital cerebral, nano, bio, info e cogno-tecnológica, que é pensar que esse extensor sensível e inteligível, ele permite produzir, promover uma expansão da experiência humana. Então, é mais do que um elemento, por exemplo, quando eu vejo uma foto, essa foto me atinge no plano das sensações e das percepções, e eu produzo uma inteligibilidade. Mas a foto não vai ser acoplada e vai criar uma expansão da experiência da inteligência, uma expansão cerebral. aqui a gente começa a pensar nisso, que eu vou acoplar, por exemplo, um elemento que vai permitir, por exemplo, eu aplicar na minha visão um sensor que eu vou enxergar o mundo com outro cromatismo. Eu vou expandir a experiência cromática e, ao enxergar com esse outro elemento, eu consigo, por exemplo, usar isso para criar outros efeitos e ter uma noção. Ah, se o mundo fosse todo cinza, por exemplo. Aqui a gente está no que a gente chama de uma abordagem antropo-sociométrica. Então, a medição da experiência do antropos no campo social. A gente mede isso, porque a gente pode transformar isso num campo de resultados que ainda afetam esse corpo bio. é uma biotecnologia no nível do corpo, mesmo quando era nanotecnológica. E depois a gente entra numa era que é o caminho para o campo do mundo pós-digital, infográfico e digital propriamente dito. Que é a criação quando a imagem desaparece como um extensor sensível e ela vira exatamente um grande banco de dados. E é a partir desses dados que eu vou poder produzir, por exemplo, efeitos no comportamento humano. É uma era de pura informação. Aqui a gente tem uma comunicação do elemento máquina, das nossas relações com a outra máquina. Então, é como a gente mandar e-mails e esses e-mails conduzirem a pesquisas e gerarem resultados que são reenviados da comunicação da máquina com a máquina. Quando vocês acessam um site, quando vocês buscam um tipo de informação e essa informação é acessada por um banco de dados e então eles vão dizer ah, essa pessoa gosta de estudar tal assunto. Vamos enviar propagandas de livros, vamos enviar páginas, blogs, sites. Então, vocês sabem que vocês estão sendo constantemente vigiados, pesquisados, rastreados digitalmente. é a ideia de um mundo que a comunicação se dará mais entre as próprias máquinas e não só entre os humanos. Então, é um mundo que a gente chama de pós-digital, que está bem associado a aplicações propriamente ditas. Então, é basicamente isso que acontece nessa nova etapa e como isso afeta uma relação agora com esse corpo que está, vamos dizer assim, que é um conjunto de dados e ele é visto como um conjunto de dados. E como a gente poderia usar essa realidade para desenvolver um processo criativo. E o quanto isso pode afetar a nossa experiência de ensino, a nossa experiência cultural ligada ao campo do ensino, o ensino da arte propriamente dita. É isso. Muito obrigado. Então, isso resume em 15 minutos o nosso vídeo que tem mais ou menos uma hora e meia e as duas aulas previstas para essa temática.